Fala aí pessoal, tudo tranquilo aqui, quem fala é o SubZero, continuando a série de Resident Evil Code Veronica Vou só entrar aqui na maletinha pra poder ver o que tá rolando, na real eu só vou guardar isso aqui Esse cartão eu vou continuar levando que a gente vai precisar e eu acabei esquecendo de voltar lá e utilizar a chave do conchaveiro Pá, vou fazer isso aqui né, depois a gente volta lá e libera essa chave Primeiro, vamos fazer a batalha aí, um novo inimigo do jogo, tá? Cara, creio eu que isso é utilizado nesse jogo aqui, ah não, e no Resident Evil Code Veronica Survivor 2 né No Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, não lembro o nome certo do jogo Mas é aqui que esse inimigo fica tá Novamente, a musiquinha pra dar aquele medo no cara né Tranquilo, e aqui vai ter a Sub Machine Gun, vocês sabem que o Steve tava falando que trocava aquelas duas armas de ouro por uma coisa automática né Ele nem falou uma coisa assim específica, ele falou uma coisa automática pelo que tava na legenda Então tá aqui a Submetralhadora Um zero bala né E o pente da arma tá lá embaixo Só que agora vai ter um porém O novo inimigo tá aí pra gente batalhar O braço da direita hein, não, o braço da esquerda, pra falar a verdade Não, o braço da direita, é o braço da direita mesmo Você já imagina né, braço da direita, grande, grosso, bombástico né Você já imagina o que ele deve fazer com esse braço da direita aí Pode ver que é braço da direita mesmo tá Virando pra lá, se torna braço da direita Não me enganei tá, por conta da câmera Beleza, magicamente a porta se abre né Que a gente nem deve entender o motivo e o porquê Mas foi magicamente Eu tava trancada né Vocês ouviram barbinha trancas E não tem nenhum item aqui tá Cheguei a ficar vasculhando ali mas não tem nenhum item Oh, sim, isso me sentiu bem Não se preocupe, Clare, seu knight em armazão brilhante está aqui As arroa de ouro né 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 Você deseja, mas graças pela ajuda Vê? Isso é por isso que você me precisa Eu tenho a sua trancada O que é que Aqui, peça essas Machina de armas? Para mim? Você conhece o negócio Em exchange com seus Lugers Ok, ok E aí fizemos a troca da pistola que a gente precisava né Lugers dourada Beleza Haha, essa coisa é muito legal Só que você está esquecendo que está sem munição né Agora esse é o meu tipo de arma Ok Ei, essa coisa está feita Você me enxergou Lá lá, tem bastante armas Só para você Lá lá lá? Dê-me um boost e eu vou conseguir para você Ok, ok Ow, minha backa Você é mais pesado do que você olha Olha Criap Feliz agora? O, 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 o... Agora que seu liso fez sua aparência Ele pode te juntar em sua desconto A morte Beleza. Começou o romantismo já, né? Vamo lá. Ok. Vamos fazer isso. Espera aqui, Claire. Beleza. Vamos começar agora a brincar com o Steve, no caso, né? Vamos dar uma brincadinha com o Steve aqui. Vou jogar com ele, no caso. Vamo lá. Aproveita, tá? Não imaginei que vai mais utilizar o Steve mesmo. Então pode torrar a munição à vontade, sem problema algum. Pode torrar mesmo, tá? Torrar a munição por inteiro aí. Vou mostrar agora uma cutscene secreta aí que poucos devem saber, tá? Dá pra voltar aqui pela porta e a Claire vai dar uma mensagem aí pro Steve. Você não está terminando ainda. Ah, essa cutscene muda. Ah, olha só, cara. Essa é nova, mano. A cutscene muda, véi. Eu não sabia dessa. Olha só, véi. A cutscene muda, véi. Se tu voltar antes de matar os zumbis aqui, ela faz uma coisa mais engraçada. E agora ela fez uma coisa diferente, mano. Essa eu não sabia, véi. Nossa. E creio eu que também é um troféu pra consoles, né? Tipo PS4 e Xbox One. Vou fazer o seguinte. Eu vou limpar a área por inteiro e eu vou voltar aqui pra ver se acontece alguma coisa, véi. Beleza, aqui tem algumas coisas também, tá? Que a gente não vai utilizar por agora, mas a gente pode vir e voltar aqui e pegar desses itens com a Claire, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos limpar a área inteira aqui. Depois a gente vai voltar aqui pra ver se podemos chamar a Claire, tá? Aqui não vai ter mais nenhum inimigo. Ela falou pra limpar a área, né? Isso aqui limpou? Ah, tá vivo esse cara aqui ainda. Beleza, agora limpamos a área, tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar lá pra ver se a Claire fala alguma coisa. Eu nunca tentei fazer isso, mas agora eu fiquei curioso, tá? Vai voltar aqui só pra ver se já dá. Não. Tem que realmente acontecer da forma normal, né? Do game, né? Achei que se eu limpasse toda a área e pudesse voltar pra cá, tá? Mas não pode não. Então vamos lá. Vai aparecer por agora. Deve ter um mapa, véi. Se lembrou bem. É. O mapa mais ou menos, né? Na real. Beleza. Foi trabalho. Mas essa área está agora limpa. Vê? Você pode depender de mim. Você vê? Essa coisa é muito mais relíquida do que qualquer pessoa. Então, as pessoas? Steve. O que você estava fazendo aqui? Quem você trouxe aqui e onde está a sua família? Calma! Eu não quero falar sobre isso! Steve. Não se preocupe. Vamos continuar! E aí E aí e eles viram que o sim tem algum problema com pessoas não sei se amigos famílias não sei a gente não sabe entendeu ainda a gente vai descobrir logo logo creio eu né Clare, você está bem? Steve, atrás de você! Não! O que está acontecendo, Steve? Coloque ele! Espera! Eu... Eu não posso! Não! Steve! Oh, Clare! Se lascou, hein, Clare? Aí é complicado, pô! Vá, pô! Metralhou o cara sem dó! E não pegou um tiro na Clare ainda, velho! O cara é God mesmo, hein? Tem uma mira boa, hein? Melhor aqui do Alfred, pelo menos! Steve! Eu acho que é agora que ele começa a contar sobre a história dele, tá, pessoal? A história dele e do pai dele, creio eu. Foi o que eu falei no começo da série, né, pô? FADRE! 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 Oh. Eu trabalhava com Umbrella. Eu tentava roubar as informações. Agora você está abrindo para os senhores? Eu tento vender para o maior pedido. Ele foi roubado. A mãe foi matada. E nós nos enviamos aqui. Oh, Steve. Ele era um fã para fazer algo tão reclável. Tão estúpido. Que liga na trilha sonora maravilhosa que esse jogo tem, velho. Está bem agora. Só resta. Tranquilo, né? Vocês viram aí? Foi o que eu falei no começo da série, né? Que o pai dele trabalhava com Umbrella e que estava querendo roubar as informações da empresa para vender para outras, né? Bom, agora é o seguinte, tá, porra? Dá para ir por aqui, mas a gente vai fazer algumas coisas ainda para cá. Tem aquelas paradas lá, itens, né? Que a gente vai precisar liberar mais para frente. Mas primeiro a gente vai fazer algumas coisas aqui, tá? Eu precisava de um baú ainda para poder tirar essas coisas da maleta também, mano. Complicado. Mas eu vou matar a galera toda aqui. Eu vou precisar, tá? Eu vou precisar matar essa galera aqui para poder ficar livre aqui, velho. Isso mesmo. A flecha tem simplesmente uma parada que... Tipo Giant Bolt, velho. Sei lá, a parada persegue o zumbi, mano. Faz curva a flecha, porra. Beleza. Tem o item que é necessário para nós pegar aqui, né? Aí, ó. E, claro, tem mais algumas coisas por aqui, né? Tem o Wink Hill e tudo mais. Caso quiser pegar, pode pegar aí, mas eu não vou fazer nada disso por agora, tá? Eu vou deixar esse Wink Hill aí para outra ocasião, tá? Um momento assim... Mais para frente da série. Bom, eu posso ir por aqui por agora, mas na verdade eu acho que eu deveria ir por baixo, se lembrou bem, velho. Porque no 2F eu não vou poder fazer nada. É por aqui mesmo. Se lembrou bem, é por aqui mesmo. Eu vou deixar nessa sala aqui. E era para ter só pegado esse item aqui e ter vindo para cá, tá? O Code Verônica é dessa forma mesmo. É, ida e volta, ida e volta. Não sei se o Steve está aqui ainda. Tá, tá aqui ainda. Logo, logo ele acaba sumindo daqui, tá, povo? Vai ter cachorros aqui desse outro lado, mas nem se preocupa. Caso pegar item, quiser pegar item, pode pegar. Eu não vou matá-los, nem nada do tipo. E 30 flechas não vai fazer diferença para mim também. Por lá do caminhoca, tá? Logo, logo o Steve acaba sumindo dali, tá, povo? Nem se preocupa, não. Nem vai demorar muito também para sumir, não. É para esse lado de cá que a gente tem que ir. Beleza. Agora vamos entrar nessa porta aqui, porque eu tinha falado que a gente ia pegar aquela chave lá daquela piscina e ia utilizar no armário daqui, né, pô? E acabei esquecendo de fazer isso. Agora a gente vai poder fazer por agora, ó. Olha aí, ó. E isso aqui, cara, é muito importante, tá? Essas munições aqui são munições de flechas explosivas, tá? E flechas explosivas dá muito dano. Vocês não têm ideia, cara. Como dá dano essa parada, véi? Então é isso aí que a gente vai acabar utilizando mais para frente e poder matar certos inimigos facilmente, tá bom? Quem se preocupa não, pô. Beleza. Vamos utilizar o cartão que ainda está na nossa maleta, né? Aquele cartão lá biológico. Beleza. Agora não vai fechar, tá? Até porque o Alfred já foi, já saiu daqui. Então não tem ninguém me monitorando, né, claro. E agora é o seguinte, pô. Tem cachorros por aqui, tá? Mas não se preocupa não que é bem fácil de esquivar. Eles não sobem essas escadas gigantescas. Pelo menos eu nunca vi subirem, né? Então, relaxa aí. Só fazer isso aí que eu estou fazendo, ó. Usa o emblema. Brasão, sei lá. Coloca aí para a gente pegar o cartão de emblema. Eu estou vindo para cá por um motivo, tá? A gente vai guardar alguns itens, tá bom? E descartar também esse cartão biológico aqui, tá? Vou acabar descartando esse cartão biológico aqui. Porque eu não curto ficar levando, tá? Agora levando itens aqui na maleta. Já a maleta já não é grande. Aí fica levando isso aqui. Aí só complica. Caralho, era para ter descartado, velho. Eu vou utilizar mais em algum lugar? Não lembro, velho. Mas eu não lembro de ter que utilizar em outro lugar, velho. Beleza. Deixa eu pensar se eu vou levar mais alguma coisa. Eu acho que não, tá? Eu acho que eu estou bem de boa aí. Não vou precisar usar mais nada, velho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar isso aí. Só essa... Ah, não. Não vou levar nada, não. Se caso apareça algum zumbi, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou... Pegar e... Driblar mesmo, tá ligado? Então vamos lá. Vamos prosseguir no game. Pegamos o cartão azul, né? Vamos utilizar já na primeira parte aqui já o cartão azul. Lembrando que tem que ser rápido para não ser mordido, tá? Nem eu sei se eu vou conseguir, mas... Fique esperto aí. Para não ter que ser mordido, tá? É bem no canto da parede, bem perto do foguinho aí. Nem se preocupa. E... Entra aqui na escada. Putz, ainda bem que eu não fui do mordido, velho. Meu amigo. Que que é isso? Vamos lá. Utiliza o cartão nessa parte aqui, ó. Beleza. Agora vamos checar essa área aqui, né? Eu acabei perdendo com a Claire, né? Eu tive que fazer com o Steve, né? E é aqui que a gente pega a Grenade Launcher, tá? Para falar a verdade, tá? E tem alguns itens também aqui que a gente não vai poder pegar por agora. Por conta de... Como eu posso dizer? De eu precisar do Grampo, né? Que tá com o Rodrigo, né? Pegamos aí o Coisa, né? O da Grenade Launcher. E lembrando, tá? Para poder pegar itens, não pode ficar correndo com a Claire. Você tem que dar uma paradinha e apertar o botão de... 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 De ação, tá? Se não, não vai acabar nem pegando. Aqui tem uma munição de pistola, mas eu não vou pegar não. Vou deixar aí que a gente vai poder voltar com... Com o Chris. E eu não sei se dá para entrar por aqui. Acho que talvez até dá. Se não der... Não. Dá sim. Só que tem um porém. Aqui a gente não tem nada para fazer, tá? Aqui tá cheio de Bandersnatch. Não tem por que eu vim para cá. Deixa quieto isso aqui, mano. Isso aqui é praticamente fazendo uma parte como inútil, tá? E se caso eu for, eu vou com o Chris mesmo para lá, tá? Não precisa se preocupar não, porque a Claire nem precisa ir ali agora. Então, beleza. A gente vai agora para a parte que a gente não foi no elevador, tá? Que é o 2F. Eu nunca imaginei que eu precisaria fazer isso aqui bem rapidinho. Nem imaginava que eu ia fazer isso aqui rápido, velho. Até porque a última live que eu fiz esse jogo... Demorei, cara. Fazia tempo que eu não tinha jogado, né? Tem mais uma missão de pistola aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos para a 2F agora. Beleza. Tamo lá na 2F. Na 1F a gente já foi, né? Que a gente foi... Foi a primeira vez que a gente chegou aqui, né? Então a gente vai para o 2F. A parte que a gente não foi. E vai ter um inimigo novo aqui, tá? No jogo. Ele se chama Abinóide. Então Abinóide é desenvolvido, eu acho que por uma salamandra, tá? Se lembrou bem. Porém... É mais... Como posso te falar? Uma semelhança de salamandra. Então deve ter sido... Meio que parantesco agora. Tem vidas aqui, quem quiser pegar. Na real eu vou pegar. Porque talvez eu vá precisar. Por conta dos zumbis, né? Mas... Sinceramente eu não pegaria. Se caso eu tivesse querendo jogar rápido ou coisa, eu tive. Beleza. Vamos pegar mais alguns itens, tá? Já pode combinar isso aqui com isso ali. Até porque... Aqui tudo... Tudo no... É... Como posso falar? Tipo assim... Ah, se tem 130 flechas, tu pode combinar com a Balgun. Coisa do tipo. Não tem restrição, tá ligado? A única coisa que tem restrição é nas armas normais. Tipo... Pistola, shotgun... Essas coisas assim. E agora que a gente vai ver a senha do quadro e... E desligar o alarme, né? Que tava... É... No caso, atrapalhando, tá? Senão a gente precisaria vir pra cá se não fosse por conta do alarme. É mais por conta do alarme. É obrigatório ver a senha, tá, povo? Se não ver a senha, você lasca a banana, velho. Pronto. 11h26, tá escrito aqui. Vai liberar vários zumbis também, tá? Então tome cuidado aí. Fique esperto, mano. Fique esperto. Eu acho que a gente não vai voltar por agora tão cedo. Vou liberar a porta, né? E vou fazer mais algumas coisas seguintes aqui. Eu acho que eu vou... Guardar esses itens aqui tudo pra poder... É, ficar safe, né, poxa? Tô levando tanta coisa que nem precisa, pra falar a verdade, velho. Beleza, vamo pra cá. Creio eu que a maioria dos ises vai ter em torno de 30 a 40 minutos, tá, povo? Porque a gente viu o Code Verônica é grande. E eu quero fazer uma parada bem explicativa pra vocês aí. Pra não ficar com dúvida nenhuma, né, po? Deixa eu só guardar esse aqui. Esse remédio a gente já vai levar lá pro Rodrigo, tá? Não precisa se preocupar não, ele já já vai levar. Já tem duas partes da parada, são três, tá? Esse negócio aqui, ó. Esses brasões aqui. E o último a gente já já logo logo vai pegar. Beleza. Estão levando poucos itens, não precisa se preocupar não. Até porque a gente não vai ter... Não vai ficar tomando muito dano, né? Assim eu espero também. Porque... Vocês sabem que Code Verônica... É meio complicado, né, povo? Vá lá. Ae, não tomei dano, boa. E vocês vão ver, cara. Com o meu detonado aqui, que vocês vão ver que... O jogo vai te dar bastante munição e coisas do tipo, tá? Façam desse jeito aqui que eu tô fazendo, tá? Essa parte aqui da minhoca. Eu separo por partes, tá? Essa aqui é essa parte da minhoca, tá? O cartão biológico vai ser descartado por agora. O outro cartão azul já foi descartado. Façam dessa forma, tá? Até porque é mais rápido. Se vocês ficarem brincando pelo elevador... Vai ser muito mais complicado. É assim que eu fazia nas minhas lives de Code Verônica, tá? Façam dessa forma aqui. Se vocês ficarem brincando no elevador de subir e descer pra... Poder passar aquilo ali, vocês vão demorar muito, mano. Então faz assim. 11h26, né? 11h26. Beleza. Essa é a parte que agora vai vir os inimigos, né? Os abnoides aqui, tá? Eu esqueci de eu acho que ver lá o... O telão pra vocês verem o abnoide, tá? E se lembro bem, mano... Se lembro bem, não é por nada não. Mas eu acho... Que era pra ter uma munição aqui... Ah, não. Eu acho que é desse lado de cá, ó. Aqui, ó. Munição de GL ácida, tá? Muita gente eu acho que não pega essa munição de GL ou acaba nem vindo pra esse lado de cá, ó. Então acaba nem sabendo o porquê ou se tem alguma coisa aqui ou não. Ó, a gente tem que pegar o quadro, tá, povo? E aí tá o abnoide aí que eu tava falando, né? A salamanga. Essa aí tá indo embora, tá? Logo, logo, futuramente ela vai se tornar uma grande... Um grande abnoide, tá? Aí é decisão tua, né? Se tu vai querer matar ou não. Beleza, passamos tranquilo. Parece pouco tempo, mas... É o suficiente pra gente poder sair daqui, tá? Pode ficar tranquilo aí. Vambora. Nice. Aí. E fechou de volta. Não tem mais como abrir, tá? Se tu deixou alguma coisa pra lá ou aquela munição ácida, não tem mais como. Vai ter que ficar por lá mesmo. Agora é o seguinte, tá, povo? Agora a gente vai ter que ir pra parte 2F. Não 1F, tá? Beleza. Fui interrompido, mas... Já tá de boa. É pra cá, tá, povo? Parece essa parte aqui. Vamos pro elevador. Porque aqui é uma parte mais rápida pra poder seguir pra lá, tá? Aqui a gente vai mesmo. Cuidado com os zumbis, porque os zumbis aqui vão atrapalhar. Eu tenho quase certeza que alguns vão me pegar, velho. Ó, consegui esquivar nesse zumbi aqui, tá? Sem problema algum. Aqueles zumbis lá do submarino provavelmente devem estar pra... É, como posso dizer? Esquivar, né, deles? Ah, fui pro 2F sem querer, velho. É costume, tá, povo? Volta ali e vai pro 1F, tá? Vai pra 1F. Bora pra 1F agora, hein? Ai! Que bosta! Corta! Agora sim, vamos pro 1F, pô. Agora sim, vamos pro 1F, pô. Beleza, eu acho que não vai ter nenhum inimigo aqui. Assim eu espero, pelo menos. Na real, tem sim. Bosta! Tem zumbis aqui, velho. Ô, cara, que bicho sacaneador, mano. Sacanagem, hein, pô. Beleza, vamos botar o quadro aqui, ó. O quadro que faltava. Vai ficar completa aqui a sala, né, claro. Vai abrir esse painel aqui. A parede, na real, né? Estamos aí com a chave de ouro, tá? Precisamos de uma chave de prata também, tá? Claro que a gente já pode ir liberando as coisas com a chave de ouro, mas, na verdade, a gente vai esperar e vou pegar a chave de prata. Ô, cara! Tá um ladrão, hein, velho. Beleza. Eu acho que eu posso por 1F. Ah, não. Será que a gente vai por 1F? Na real, a gente podia ir por 1F, cara. Pelo lado da esquerda aqui da Clare, pô. Aqui, ó, nessa parte, mano. Não precisa ir lá pro 2F, não, pra poder voltar lá pras paradas, velho. Vai por aqui mesmo que tá tranquilo. E aqui vocês podem ver que eu falei, né, que o... O Steve, ele já ia sumir logo, logo daqui, né, pô. Então passamos aí uma parte que praticamente... Parece demorada, mas não é, tá? Bem de boa, bem rápido, tá tranquilo. E é nóis, tá? Tomem cuidado com a minhoca. A minhoca não pode te ver no caucho aí, senão o negócio acaba te matando, mano. E ela tem hit kill, tá? No caucho, ó. Se tu... Se ela quiser te pegar ali no caucho, tem hit kill pra ela. Então vamos por aqui agora, não, porque ela tá cheia de burnersnatch, velho. Tomem cuidado com essas paradas aí, velho. Burnersnatch, ninguém quer tomar dano no burnersnatch, né, pô. Foda que eu tô sem nenhum item, cara, né? Nenhuma arma, velho. Acabei esquecendo de levar, né? De trazer alguma arma aí. Ah, dá pra usar essa... Essa GL aí, vai. Vamos usar a GL. Ah, mas aí vocês vão pensar assim... Pô, caralho, o cara vai usar a GL, velho. Pode ficar tranquilo que vai ter munição pra vocês aí, tranquilo aí, de GL, tá? Mais fácil vocês levarem a GL e gastarem aqui do que ficar tomando dano e acabarem se lascando aí, velho. Beleza. Tomem cuidado, tá, pô. Matei? Creio eu que eu matei, né, pô. O cara tomou um monte de GL, velho. Engraçado que tem os mesmos zumbis que eu matei lá no começo, tá ligado? Ou não, né? Ou não, porque é um cemitério, né, pô. Tá cheio de mortos aqui. Bom, pegamos o analgésico pro Rodrigo, tá? E ele vai ficar com o isqueiro, tá bom? Vai ficar com o isqueiro também. Só que ele vai dar algo em troca. O que você está fazendo aqui? Hemos estatic medicina. Que lindo de você. Obrigada. Aqui, deixa eu te ajudar com isso. Obrigada, mas eu consigo cuidar de mim. Só, vá. Apenas. Foi um dono do meu irmão, mas... Obrigada. Aqui, deixa eu te dar isso em volta. Me dá um grampo, tá, povo? Agora, vá. Não se preocupe de mim. O grampo vocês sabem, né? Pra abrir maletas, portas e coisas do tipo, tá? Foi traduzido como Mixa. E, bom, é o seguinte, povo. Creio eu que tem um lockpick aqui. Lockpick. Meu Deus, eu tô com um lockpick. É o Ink Ribble, tá? Lockpick é esse item aqui de cima, tá? Como tem um Ink Ribble aqui, eu vou dar um save aqui, maroto. Porque esse vídeo já tá com 31 minutos, tá? Então, é o seguinte. Deixe seu like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, se o canal tu é novo. Ative o sino, que isso é importante também. E compartilhe com os amigos aí. Pra acompanhar essa série maravilhosa. Esse jogo maravilhoso também, tá? E... É nóis. Eu vou salvando aqui, vou indo nessa e valeu. Falou, meu povo. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.